Bom, boa noite a todas, todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao lançamento do projeto de difusão digital dos cadernos de Marco Ferreira, uma iniciativa do Instituto Moreira Salles e do Arquivo Nacional. Eu vou começar pela minha autodescrição. Meu nome é Iliana Pradilha, sou responsável pelo núcleo de pesquisa em fotografia no Instituto Moreira Salles. Eu sou mulher, branca, cis, tenho cabelos castanhos escuros, entremeados por uns fios brancos, estão presos num coque, tem olhos puxados, brincos marrons. Estou usando uma blusa marrom de gola alta e um casaco beijo. Ao fundo tem uma estante com livros, fotos, alguns enfeites e um quadro colorido de São Sebastião. Eu vou apresentar a seguir as duas intérpretes que nos acompanharão durante o evento, fazendo a tradução para livros. Sejam bem-vindas. Aqui na tela temos a Vânia Mantovan. Vânia é uma mulher cis, branca, olhos e cabelos castanhos encaracolados na altura do ombro. Ela veste uma blusa preta e está num fundo neutro. A segunda intérprete que vai alternar com a Vânia durante a live é a Diane Monteiro. Diane é uma mulher negra de 31 anos, tem olhos escuros, cabelo liso e preto, com mechas caramelo na altura dos ombros. Ela veste também uma blusa preta e está num fundo neutro. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês, estou muito feliz por estar hoje abrindo essa conversa de lançamento do projeto dos cadernos de Marco Ferrez. Trata-se de uma ideia calentada há bastante tempo e é fruto da parceria firmada entre o IMS e o Arquivo Nacional em 2017. É um convênio que vem se renovando a cada dois anos. Essa parceria tem por objeto trabalhar em pesquisas e projetos dos acervos conexos das duas instituições. E, na verdade, hoje eu não sei dizer, isso já tem algum tempo, né? Se foi a vontade de reunirmos e disponibilizarmos os cadernos que gerou a parceria ou foi o contrário, né? Se a parceria nos levou a escolher como primeiro projeto os cadernos. Bom, como acho que quase todos de vocês sabem, né? O IMSD tem a coleção Gilberto Ferrez, um dos pilares do acervo de fotografia da instituição. E além dos negativos de vidro, estereoscopias, autocromos, álbuns, né? Cópias de época e dos fichários de trabalho organizados por Gilberto, que eles só, né? Já valiam um projeto de estudo, constam dois cadernos, existem outros cadernos que são cadernos do próprio Gilberto, além dos fichários, mas constam dois cadernos manuscritos por Marco Ferrez, que inventariam parte de sua produção, dando conta a princípio, ou dariam conta a princípio do conjunto que estaria no Instituto, né? Durante as pesquisas para a elaboração da cronologia de Marco Ferrez e da exposição Território e Imagem, apresentada em 2018, utilizamos fartamente o fundo da família Ferrez no Arquivo Nacional, que é um arquivo incrível, legado pelas filhas de Gilberto Ferrez, representadas por Helena Ferrez, a todos nós, né? Eu não vou me deter sobre o fundo, pois Maria do Carmo Rainho falará dele, mas gostaria de compartilhar minha admiração ao encontrar nesse fundo, além do riquíssimo material de documentação pessoal, passaportes, diplomas, a vasta correspondência entre Ferrez e seus filhos, de 1915 a 1922, né? Sobretudo, a produção fotográfica dos três, o arquivo da empresa Marco Ferrez e Filhos, encontramos outros sete cadernos, cujos conteúdos abrem inúmeras possibilidades, seja para aprofundar o que já conhecemos sobre Ferrez, seja para descobrir outras facetas, até agora desconhecidas ou muito pouco exploradas do fotógrafo. Ana, por favor, se você puder compartilhar as imagens, são imagens dos cadernos que vão passando aleatoriamente. A partir do contato com essas fontes tão ricas e tão raras, né? Se tratando da documentação sobre a fotografia do final do século XIX e início do XX, né? E produzida por um fotógrafo da importância de Ferrez, que, enquanto instituições detentoras e acervos de interesse público, seria fundamental que o Instituto e o Arquivo Nacional reunissem os cadernos e os compartilhassem de forma estruturada com todos os interessados, né? Então, eu gostaria de começar agradecendo, na verdade, de uma forma coletiva, pois são muitas as pessoas que contribuíram para que esse projeto fosse possível, né? Desde as equipes de digitalização no arquivo e no IMS, as pessoas que trataram as imagens, né? A transformação dos arquivos nos formatos adequados, a transcrição e a tradução dos seus conteúdos, as consultorias técnicas para a utilização do programa, né? Que a gente utiliza o Flipping Book, as equipes de comunicação e da internet, até os coordenadores e diretores das duas instituições de ontem, né? 2017 e hoje, que apoiaram efetivamente a viabilização desse projeto, né? Muitas pessoas já não trabalham mais conosco, mas fizeram parte desse projeto também. Eu gostaria de agradecer, assim, especialmente à família Ferreis, a Gilberto e Memória, né? Suas filhas, a Helena, sobretudo, e netos, por ter preservado os diversos arquivos produzidos por Marc, por Júlio, por Luciano e pelo próprio Gilberto. É um privilégio que esse vasto e riquíssimo legado da história cultural brasileira, de quatro gerações, né? Vinculadas à produção da visualidade, se contarmos também com o pai de Marco, com o Seferino, né? Do qual também há menção nesse fundo, a família Ferreis, tenha chegado até nós em tão boas condições e que esteja disponível a pesquisa. Penso que, se não é fácil guardar a obra, o próprio arquivo pessoal ou a obra de um familiar, quem diria a obra e o arquivo de várias gerações da mesma família? Eu também deixo aqui meus agradecimentos aos colaboradores do projeto e, em especial, a Maria Inês Turaz e a Júlio Luquece, nesta primeira etapa, que se engajaram conosco para pensar e produzir os conteúdos sobre os cadernos que hoje disponibilizamos. Hoje, nós contamos com eles aqui, quer dizer, a Maria Inês está ao vivo, vai entrar ao vivo breve, e Júlio, que mora no Canadá e tem horários bem diferentes dos nossos, ele vai participar por meio de um depoimento gravado. Por último, eu queria registrar aqui a minha franca alegria por ter tido a sorte de ter como parceiros o projeto pelo Arquivo Nacional, Maria do Carmo Rainho, Cláudia Heinemann e Elisabeth Brea. São pesquisadoras de altíssimo nível e com as quais muito pude aprender ao longo do processo. É um luxo contar com vocês. Bom, falar um pouquinho do projeto, para começar esse projeto de difusão, escolhemos dois cadernos bem diversos. O Catálogo das Vistas Estradas de Ferro Marinha, que mais ou menos, ele termina, aparentemente, cerca de 1909, 1910, seriam, digamos, as últimas anotações, e a Agenda Pater Frère, de 1918. E a cada dois meses, a gente vai disponibilizar outros dois cadernos, só para completar os nove, em maio de 2022. Em maio, serão lançados os três últimos cadernos e na ocasião também haverá um evento de encerramento. No meio do processo, a gente somente vai lançar, vai anunciar, mas não vai haver discussões, provavelmente. Bom, inicialmente, a gente tinha algumas dúvidas sobre se a autoria de todos os cadernos seria de marca. A gente aventou a possibilidade que alguns deles pudessem resultar de compilações realizadas pelos filhos, postumamente. Mas, apesar de alguns, sobretudo o Catálogo das Vistas, que hoje já está disponível, apresentar diversas grafias, ou que parecem ser diversas grafias, a gente chegou à conclusão, após o estudo das letras de Mark, de Luciano e de Julio, que a grande maioria, quer dizer, da escrita era de Mark. Isso também nos coloca uma questão, que além de ser um fotógrafo de grande produção, de ser um empresário de sucesso, de estar dedicado ao negócio de distribuição e exibição de cinema, desde 1907, de viajar continuamente à Europa, anualmente, desde pelo menos 1908, sistematicamente, todo ano, ele teve tempo de se dedicar a inventariar seu arquivo, a compilar fórmulas químicas e soluções para fotografia, que encontrou em diversos veículos, a anotar suas contas, a anotar as encomendas que recebia, quando estava residido na Europa, enfim, quer dizer, eu acredito que os cadernos já dizem muito sobre o quão sistemático e metódico era o Mark e, sobretudo, o quão consciente ele estava da importância de sua obra também. Das dificuldades que tivemos de cara para a difusão dos cadernos, encontramos duas, quer dizer, uma é a letra de Ferreira e a língua, pois os cadernos, à exceção de um, eles são manuscritos e com boa parte das anotações em francês, ou, na verdade, uma mistura de francês e português, né? Às vezes começava uma frase em francês e terminava em português. Para contornar essas questões, a gente buscou transcrever e traduzir os cadernos, né? Nessa primeira etapa, a gente tem transcrições e traduções de trechos, mas esperamos avançar cada vez mais para completar esse processo, né? É um trabalho muito lento, né? Difícil e, ao mesmo tempo, dispendioso também. Então, é um trabalho a ser feito aos poucos. Bom, então, se vocês navegarem pelas páginas dos cadernos, além da versão original, vocês vão encontrar um caderno com a transcrição e a tradução, em alguns casos total, na maioria dos casos parcial. Também tivemos dúvidas em relação às datas dos cadernos, né? A maioria não tem uma data estipulada pelo autor, né? E, embora nem sempre a gente conseguiu datá-los com exatidão, a gente seguiu diversas pistas para isso, né? Desde os dados constantes dos próprios cadernos, né? Anotados por Ferreira, como datas de algumas imagens listadas, datas da fonte de onde ele copiou determinada informação, até os próprios carimbos dos cadernos onde foram comprados os cadernos, coisa que a Marinês fez para datar aproximadamente alguns dos cadernos, né? Um caderno, especificamente. De acordo com nossas conclusões, os cadernos foram produzidos nas últimas duas décadas da vida de Ferreira. Então, provavelmente, todos pertencem ao século XX ou foram finalizados no século XX, né? No início do século XX ou nas duas primeiras décadas. Existe um que começa, talvez, no século XIX, mas bem no final e termina no início do século XX. De qualquer forma, eu acho que com as pesquisas que a partir de agora poderão se abrir, talvez a gente possa trazer novas luzes também para precisar, entre outras coisas, as datas de cada cadeira. Poucos cadernos têm título original, né? Para facilitar sua inserção nas páginas, atribuímos títulos de acordo com o tema. Por exemplo, inventário de negativos, anotações Brasil-Europa, procedimentos e fórmulas. Eles não são os títulos dados pelo autor. A maioria não tem nenhum. Mas era só para facilitar a compreensão também, né? E a distinção entre eles. A natureza dos cadernos é bastante heterogênea, né? E a gente pode dividir o conjunto em algumas categorias que não são estanques, pois vários assuntos, vários cadernos, além de ter um assunto predominante, também tem interseções com os demais, né? Eu acho que, grosso modo, assim, a gente poderia ter duas categorias. Uma categoria que seria mais profissional, de cadernos que se dedicam, né? Muito mais à questão da fotografia profissionalmente, e outros que teriam anotações de caráter mais pessoais, como, enfim, datas de aniversário dos seres queridos, encomendas da família, etc. Mas isso não quer dizer, pessoal, a gente não pode confundir com íntimo, né? Se há algo que a gente não vai encontrar nos cadernos, são confissões, notas reflexivas, né? Pensamentos, não tem nada a ver com uma característica de diário, né? Ele era extremamente pragmático, né? Agora, apesar das diferenças entre esses cadernos, vários deles trazem em comum inventários de sua produção. Então, além dos dois cadernos no IMS, que são dedicados exclusivamente, digamos, a inventariar o arquivo fotográfico de marca, de negativos, basicamente negativos, o caderno que a Marinês trabalha, o caderno, o catálogo de vistas, as estradas de ferro marinha, tem também o inventário de estereoscopias, de imagens para lanternas. Tem outros documentos, outros cadeiros, também trazem relações das vistas que ele realizou na Europa ou no Rio, como ele chamava as estereoscopias em preto e branco, ou coloridas, que, na verdade, serviam ou para a recriação doméstica, ou para a projeção em lanternas, e das quais ele fazia coleções, né? Provavelmente, imagens realizadas todas a partir de 1912, né? Quer dizer, eu acho que tem os dois cadernos, sobretudo um caderno no Instituto, que seria o inventário de negativos, ele inventaria uma produção que seria a produção do Marco fotógrafo profissional, fotógrafo de encomendas, mais ou menos até a Avenida Central, né? Até o projeto Marco, que seria Avenida Central, 1907, 1909, seria o fim desse projeto, e uma outra parte da obra dele que se inicia com as estereoscopias e, sobretudo, com os autocromos, e que tem uma vasta produção europeia, é inventariada em outros cadernos, né? Então, é curioso que esse inventário esteja presente em todos os cadernos, né? E eu acho que essa seta mania de listar, né? Pode ter a ver também com o controle, né? É, digamos, controle do que tem, né? Compreensível, após ter perdido no início de sua carreira quase toda a sua produção no incêndio de seu estúdio e casa, em 1873, né? Bom, além dos cadernos e suas transcrições parciais ou totais, né? A gente buscou também nesse projeto dar alguma materialidade ao conteúdo, né? Por meio de fotografia dos acervos das duas instituições, né? Não são fotografias meramente ilustrativas, tentamos aproximar realmente dos assuntos dos cadernos, né? E em alguns casos as fotografias estão referidas nos próprios cadernos e também por meio de textos, né? De colaboradores ou das pesquisadoras do projeto que comentam aspectos dos cadernos. Os textos não pretendem esgotar nenhum assunto, os textos não são ensaios profundos, eles são comentários e esperamos que a gente possa ter outros comentários também e vamos enriquecendo esse universo dos cadernos ao longo do tempo. Bom, para concluir, né? Queria só dizer que no final a gente vai ter uma brevíssima demo do projeto para vocês verem como é que ele é, né? E já passando a bola para Maria do Carmo Rainho, vamos reunir aqui as perguntas no final, mas se vocês estiverem desde já, podem ir encaminhando pelo chat e gostaria agora, então, de apresentar a Maria do Carmo, né? Que é a parceira da edição desse projeto, historiadora, doutora em história, curadora de exposições e pesquisadora do Arquivo Nacional. Carmo, seja muito bem-vinda. Finalmente chegou o dia, né? Boa noite a todas, todos e todes. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Bom, eu sou, meu nome é Maria do Carmo Rainho, como a Helena já falou, eu sou mulher, cis, branca, tenho cabelos castanhos claros, pintados, olhos castanhos, estou usando um brinco de argola, um vestido azul marinho, de flores, e atrás de mim um fundo branco neutro. Bom, queria começar agradecendo, dizendo para a Eleana que é uma alegria a gente poder lançar os cadernos do Marco Ferreira, uma parceria que começou em 2017. Eu estou falando em meu nome, e no das pesquisadoras Cláudia Heinemann e Maria Elizabeth Brea, do Arquivo Nacional, com quem a gente está trabalhando o tempo todo, são minhas colegas na coordenação de pesquisa, e são as pessoas que estão atuando junto comigo e com a Eleana no projeto. Então, eu acho que eu posso dizer que estou expressando também a alegria delas pelo lançamento do projeto. Eu vou reiterar os agradecimentos da Eleana a todas as equipes do Arquivo e do Instituto Moreira Salles, as pessoas que trabalharam na digitalização, no tratamento, na organização do site, na edição do trabalho, enfim, todas as equipes técnicas que apoiaram esse projeto e que a gente não tem a oportunidade, a chance de listar nominalmente aqui. Mas deixar também esse agradecimento a todos os colegas das duas instituições. Bom, foi um caminho longo, desde que a Eleana contatou o Arquivo Nacional, propondo uma ação conjunta para a difusão dos cadernos de anotações do Marco Ferreira, ainda em 2017, como eu falei. A gente cuidou, a partir daí, desde as questões administrativas que envolviam esses acordos de cooperação que foram sendo renovados, planos de trabalho, cronogramas, até as atividades que se relacionam mais diretamente ao nosso ofício como historiadoras, atuando na produção de conhecimento e na difusão de acervos institucionais. É uma experiência de trabalho que tem sido, foi e tem sido muito rica, e eu queria devolver os agradecimentos para a Eleana, porque eu aprendi muito com ela. E a gente fazer um site desde o início é um aprendizado muito especial, tem sido muito especial. Bom, queria passar, então, a primeira imagem. As imagens que eu vou usar, assim como a Eleana, são meramente ilustrativas, é uma contradição com um projeto como esse, mas, enfim, vou começar aqui com o Marco Ferreira, na França, numa foto de 1919. Vou passar para a segunda imagem, que é uma imagem do caderno, uma foto ilustrativa. Bom, como a Eleana já falou, quando ela nos procurou, quando ela chegou ao arquivo com essa ideia, chamou a nossa atenção para esses cadernos do arquivo e do Instituto Moreira Salles. São cinco cadernos do Fundo Família Ferreira do Arquivo Nacional, três do Instituto Moreira Salles, além de um caderno impresso, um catálogo dos produtos vendidos pelo Ferreira. Esses cadernos, que não são agendas ou diários, eles contêm anotações diversas do fotógrafo sobre técnicas fotográficas, fórmulas para revelação, impressão e outros procedimentos relacionados à profissão de fotógrafo, listagens de fotografias organizadas segundo critérios diversos, então sempre aquela preocupação em listar as imagens, os registros, uma documentação bastante rica relacionada à empresa Marque Ferreira e à atuação da empresa no ramo da fotografia e do cinema, e coisas mais prosaicas, como receitas culinárias, contabilidade bancária, listas de compras, listas de encomendas da família e dos amigos para o Ferreira no período em que ele esteve na França, que corresponde à maior parte, ou à totalidade desses cadernos. É importante, eu acho que é importante destacar, e hoje a gente vai apresentar o trabalho do Júlio, o texto do Júlio, a documentação que o Júlio utilizou nas pesquisas dele, em especial para trabalhar esse caderno, a especificidade dessa documentação para pesquisas sobre os negócios da empresa Marque Ferreira no ramo do cinema, e a atuação do Ferreira na França, cuidando pessoalmente dos contatos e dos contratos, junto a empresas como a Pateia e a Gomu. Lembrando que em 1907, a empresa já havia inaugurado o cinema Pateia no centro do Rio de Janeiro. Bom, uma coisa que é importante ressaltar é que quando a gente começou, os cadernos não estavam nem digitalizados. Então, uma das primeiras etapas do trabalho consistiu na digitalização, que foi feita pelo Arquivo Nacional, e, a partir de março de 2018, a gente começou efetivamente a estruturar a disponibilização desses cadernos, como a Eliana já comentou. A partir daí, a gente foi estabelecendo também o plano da obra. Isso fez com que a gente fizesse uma leitura acurada dos cadernos, selecionasse também os trechos que foram sendo transcritos e traduzidos, e, ao mesmo tempo, também discutindo como as transcrições seriam apresentadas no site, integradas ao texto dos cadernos, mas sem se sobrepor a elas digitalmente. Uma outra coisa importante foi fazer a leitura na íntegra desses cadernos, identificando os temas, verificando datas, e selecionando os autores, os especialistas mais adequados para escrever sobre determinados temas. Bom, queria passar, então, para a terceira imagem, que é uma imagem interessante do fundo Família Ferreira, é a Amalia, uma das noras do Ferreira, enfim, numa foto de um álbum de família. Ao mesmo tempo, a gente foi também fazendo a pesquisa, efetuando a pesquisa e a seleção dos documentos textuais e iconográficos das duas instituições, como a Iliana já falou, integrante da coleção Gilberto Ferreira, do Instituto, e do fundo Família Ferreira, do arquivo, além de alguns fundos privados. Com cuidado de não fazer uma seleção apoiada numa perspectiva meramente ilustrativa ou factual, mas escolhendo documentos que dialogassem mais diretamente com os conteúdos de cada caderno e com a problemática que cada autor poderia se dedicar a examinar. Agora vou passar para um outro documento, por favor, uma outra imagem, que é uma correspondência, você pode passar, é uma correspondência da Patê, na França, para o Ferreira, também do fundo Família Ferreira. Bom, aí a gente teve, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve, com o qual a gente se defrontou foram os cerca de 40 mil itens que integram o fundo Família Ferreira, levando em conta, especialmente, o fato de que só um percentual pequeno dessa documentação já está digitalizado. De todo modo, e apesar da pandemia, a gente conseguiu chegar até aqui, fazendo a pesquisa, a seleção dos documentos das duas instituições, mantendo as nossas reuniões e discussões técnicas, efetuando a revisão, a edição dos textos, e a montagem final do site, evidenciando que o trabalho remoto, que a princípio podia ser um problema, se mostrou plenamente possível. Vou mostrar agora uma outra imagem de obras públicas, é um outro acervo do Arquivo Nacional, enfim, vou mostrando para vocês um pouco dessa diversidade do nosso acervo. Então, vou destacar, por exemplo, do fundo Família Bicalho, da qual essa imagem integra, a gente tem 110 fotografias referentes às obras públicas de canalização e abastecimento de água no Rio de Janeiro, na década de 1880. Eu escolhi essa imagem e uma outra seguinte, que eu queria mostrar, e, enfim, merecem atenção também os registros fotográficos que integram o álbum Festas Republicanas, Ordem e Progresso, do fundo Floriano Peixoto, do qual vou mostrar também uma imagem, que é um trabalho realizado pelo Ferreira para as comemorações do quinto aniversário da Proclamação da República. É a próxima imagem. Uma imagem bastante conhecida da Enseada de Botafogo e integra esse álbum com 21 fotografias, no qual se destaca a técnica do Ferreira, no registro de vistas e paisagens do Rio de Janeiro, que fizeram dele o cronista visual por excelência do Brasil na segunda metade do século XIX. A esses conjuntos documentais somam-se ainda diversas fotografias dos fundos, fotografias avulsas, Duque de Caxias e Afonso Pena Júnior. São fotografias de períodos diferentes, realizadas em formatos diferentes, inclusive estereoscopias. Vou passar para a próxima foto. Mas o que importa observar, eu acho, do acervo do Arquivo Nacional é a especificidade do Fundo Família Ferreira. E essa é uma imagem que eu acho das mais bonitas do Ferreira com os netos. Esse acervo, organizado pelo Gilberto Ferreira, neto do Marque, e foi doado pelas herdeiras, capitaneado pela Helena Ferreira, como a Helena lembrou, ele foi doado à instituição em 2007, após a realização de uma exposição utilizando cerca de 400 imagens desse fundo, desse fundo, do que constituiria o Fundo Família Ferreira, é uma exposição que foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil. A próxima imagem que eu queria mostrar também é do Fundo Família Ferreira, Ferreira é uma fatura do Nevière, que atuava para o Ferreira na França, era um agente do Ferreira na França, com uma lista de compra de filmes feita por ele. Bom, esse acervo, eu vou falar muito rapidamente do Fundo Família Ferreira, ele é integrado por documentos textuais, correspondências, postais, cadernos de anotações, os cadernos que a gente está lançando aqui, do Marque Ferreira, dos filhos, Júlio e Luciano, da Nora, Clare, esposa de Júlio, e do Gilberto Ferreira. Integram esse fundo também documentos relativos às empresas familiares e seus negócios no ramo da fotografia e do cinema, conjuntos expressivos de fotos produzidas por Ferreira, os filhos e o neto no âmbito privado, são inúmeras cenas familiares, viagens, muitas delas em álbuns, registros de obras públicas como o desmonte do Morro do Castelo, o desmonte do Morro de Santo Antônio, vistas panorâmicas e eventos como a exposição do Centenário da Independência em 1922, dentre muitos outros documentos de tipologias as mais variadas possíveis. Vou passar para a próxima imagem, que é uma imagem do Luciano, das tropas desfilando, das tropas desfilando ao fim da Segunda Guerra, desculpe, da Primeira Guerra, em Paris, em 1919. É uma foto que foi tirada do hotel em que o Ferreira estava com o Luciano. Esse acervo, o fundo Família Ferreira, em especial, ele dialoga estreitamente com a coleção Gilberto Ferreira, do Instituto Moreira Salles, é uma articulação que se evidencia nos documentos selecionados para os cadernos e que, a meu juízo, é uma das contribuições do projeto, essa articulação que a gente fez entre esses dois conjuntos expressivos. Eu acho que isso certamente vai estimular novas pesquisas com esses conjuntos documentais e no cotejo desses conjuntos documentais. Dentre os produtos de difusão institucional do arquivo, é importante dizer que os cadernos não são o primeiro, o nosso primeiro produto. Essa produção do Marco Ferreira e dos filhos, Júlio e Luciano, elas já foram, esses documentos já foram usados como fontes e é importante destacar o livro e site Retratos Modernos, em 2005, as exposições Brasil, o Império nos Trópicos, o Rio do Morro ao Mar, Demolições e Comemorações, em 1922, uma exposição que foi realizada em 2012 e o Rio em Movimento, em 2015. Passar para a próxima imagem, que é um registro do interior da empresa, é uma foto também do acervo do fundo Família Ferreira. De todo modo, eu já estou aqui finalizando, nenhum desses produtos se dedicou especificamente ao Marco Ferreira e ao fundo Família Ferreira. e aqui eu queria salientar um outro ponto que é uma mudança de inflexão nas nossas investigações com e sobre a fotografia, com uma passagem da fotografia como fonte para a fotografia como objeto de estudo, que considera a prática fotográfica, o lugar social dos fotógrafos e fotógrafas, os seus circuitos. Essa mudança, essa mudança de rumos na nossa produção como historiadoras no arquivo, ela teve início com o livro Retratos Modernos, que em linhas gerais se propôs a apresentar uma história da fotografia e dos fotógrafos que atuaram no Brasil na segunda metade do século XIX e início do século XX. E se mantém hoje na perspectiva que rege a nossa participação no projeto Brasiliana Fotográfica, portal coordenado pelo Instituto Moreira Salles e pela Biblioteca Nacional. Do mesmo modo, está presente no livro A Cidade e a República, a Cidade nas Imagens da Agência Nacional, de autoria de Cláudia Heinemann e Maria Elisabeth Breh, um e-book que foi lançado recentemente e no qual as autoras entendem a fotografia como produção de sentidos, que não se esgota na produção de fatos e nem na veiculação de conteúdos. Vou terminar com a logomarca de uma das logomarcas da empresa dizendo que eu entendo que os cadernos das anotações de Mark Ferreira são artefatos e como artefatos são detentores de uma agência que nos mobilizam e nos mobilizaram e nos mobilizam e nos atingem, mas não representam processos ou dinâmicas sociais em si mesmo. Eles são vetores desse processo. Nessas anotações fragmentárias do Ferreira a um mundo de questões e problemas a serem enfrentados. É esse desafio que nós encaramos a partir de perguntas que nos fizemos e é um desafio que se coloca a partir de hoje também aos leitores e pesquisadores que se disponham a encará-los. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Queria agradecer a todos e passar agora para Maria Inês Turaz, quem eu vou apresentar. A Inês Turaz, que é a nossa colaboradora, uma das nossas colaboradoras, é historiadora, doutora em arquitetura e urbanismo, é professora colaboradora do programa de pós-graduação em História da UF, autora de livros, diversos livros sobre história da fotografia, livros que são fundamentais, referências fundamentais para os estudiosos da fotografia no Brasil e, em especial, sobre o Marco Ferreira, como o livro Marco Ferreira, de 2000, o Brasil de Marco Ferreira, de 2005, e um outro livro que não é sobre o Ferreira, mas que também é fundamental, que é o Oriental Hidrografe e a fotografia, lançado em 2018. Então, passo agora a palavra para a Inês. Obrigada. Bem, boa noite. Vou fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis, uso óculos com aros pretos e tenho cabelo castanho escuro, naturalmente castanho escuro, uma conjunção genética, apesar da idade, e estou vestindo uma blusa cor de tijolo e vou aproveitar para fazer uma descrição sonora também, porque a minha voz é um pouco falha, eu, às vezes, fico muito ofegante por conta de questões respiratórias e também de uma sequela da Covid e de uma cirurgia recente. Mas queria dizer também que estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com todos os amigos aí que estão assistindo e agradecer por essa presença e agradecer sobretudo o convite do Instituto Moreira Salles, na pessoa da Eliana, em toda a equipe, do Arquivo Nacional, na pessoa da Carmo, da Maria do Carmo, convite para escrever um texto sobre um dos cadernos, desses dois cadernos que foram agora lançados e também para participar dessa conversa. esse convite me deixou muito feliz, muito honrada e encantada, de fato, com a dimensão desse projeto, com a qualidade da proposta e hoje é tarde, podendo acessar o site, que já está no ar, com a qualidade dos resultados que são oferecidos ao público ao alcance de qualquer um. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive uma conjuntura tão difícil para a área da cultura, um projeto desse que já seria bem-vindo em qualquer época, torna-se ainda muito mais relevante e gratificante, porque nos dá a esperança de que as coisas podem ser, podem se tornar melhores. eu, lendo o texto da Eliana no site, eu também queria aproveitar aqui, pelo nosso contato mais intenso, a partir de convites anteriores e agora desse texto, queria especialmente parabenizá-la pela abordagem que ela faz dos cadernos e da relação entre esses cadernos de todo o universo Verreis, o universo das imagens, o universo dos textos. E aí, eu queria pedir para a gente projetar uma imagem, sim, que é a imagem escolhida pela equipe para divulgar esse lançamento, e eu achei que foi uma escolha muito feliz, como, aliás, várias escolhas desse projeto. E por que eu acho uma escolha muito feliz? Porque o Marco Ferreira, é comum a gente ver retratos ou autorretratos de fotógrafos em ação, trabalhando atrás da câmara, o próprio Ferreira tem várias imagens no seu contexto profissional mais evidente, que é realizando uma fotografia. E como a gente está tratando aqui de documentos textuais, e o Ferreira tem uma dimensão muito mais ampla do que ser apenas, entre aspas, fotógrafo, porque ele foi empresário, foi editor, foi um comerciante de imagens, ele foi um empreendedor de vários projetos. O Ferreira também, como a Eliana apontou, ele encontrou tempo para se dedicar ao inventário, à documentação, a uma escrita abundante. E essa imagem, ela, para mim, ela é muito simbólica, porque, se vocês observarem o gesto das mãos, do corpo, tem ali uma, tem ali um cuidado, uma minúcia, uma dedicação àquela escrita que ficam muito evidentes no retrato, e que, de certa forma, é com essa dedicação, com esse esforço que a gente empreende na escrita, que eu me identifico como historiadora, como escritora. Mas é também com esse universo da escrita que a gente alcança outras dimensões da obra do Ferreira. Vamos passar à imagem seguinte. Então, essas mãos tão grandes, elas já tinham me chamado a atenção nesse retrato que eu gosto tanto, que, para mim, é um retrato do Ferreira que eu mais aprecio, por várias razões, mas, entre outras, pelo gesto das mãos e o rosto sorridente. Então, eu fiz uma conexão entre essa imagem escolhida pelo projeto e a imagem que eu escolho como mais representativa do fotógrafo no início da sua carreira, lá nos anos 70. Ele abriu o estúdio em 1867, o seu próprio estúdio. E aí, junto com essa imagem, eu queria, eu trouxe, eu escolhi uma outra imagem dele com a família, porque falar do Ferreira é falar desse universo familiar. A gente viu aí pelas intervenções da Eliana e da Carmo que a obra do Ferreira e o universo ligado a essa obra, as livrarias, os álbuns, os outros fotógrafos, escritores como Machado de Assis, os engenheiros, os viajantes, tudo isso se relaciona com, vai se relacionar de certa forma com a própria família, com a história dessa família e com a relação que o Ferreira tinha com essa família. E, por isso, eu achei, assim, importante trazer essa imagem da família para também destacar. Aí, nessa família, esse garotinho que está aí sentado na frente, que é o Gilberto Ferreira, ainda pequeno, filho do Júlio Ferreira, esse rapaz que está aí no canto e o Marco Ferreira lá atrás. Porque eu imaginei na minha fala aqui não tanto detalhar o que está contado, o que está descrito ou analisado no texto que vocês vão ter acesso, tem acesso agora através do site. O texto chama-se O Caderno com a Leidoscópio de Marco Ferreira. Mas falar aqui um pouco da minha experiência com esses cadernos, com a relação entre esses cadernos e também com a relação entre essa pesquisa e a família Ferreira. Foi engraçado que, preparando essa apresentação, eu cheguei à conclusão que, depois da minha própria família, e vocês vão rir, da família imperial, porque eu trabalhei anos no Museu Imperial, a outra família que passou várias vezes pela minha vida foi a família Ferreira. Porque eu pesquisei sobre o Ferreira na tese de doutorado nos anos 90, eu vi livros sobre história da fotografia, depois fazendo esse livro no ano 2000 sobre o próprio Marques Ferreira, depois com convites do Instituto Moreira Salles, com projetos do CNPq, então, falei, nossa, e me relacionei com algumas pessoas da família, em particular a Helena Ferreira, a quem eu sou muito grata por algumas vezes ter me dado acesso ao acervo da família. Então, essa fala aqui tem um pouco a ver com esse com esse universo de trabalho, mais do que com o texto. No texto, eu comento aquilo que eu acho que pode ter sido, que foi, certamente, um episódio trágico na família, na história do Marques Ferreira, que foi um incêndio na casa e estúdio que ele tinha em 1873, era jovem, jovem, recém-casado, não tinha filhos ainda e o incêndio destruiu todo o estúdio, todo o acervo dele e os equipamentos e tal. Eu acredito que esse incêndio possa ter sido um fator muito marcante, um episódio muito marcante na vida dele para impulsioná-lo a, daí para frente, ser ainda mais, talvez, do que a sua própria personalidade já impunha, organizado, metódico, como diz a Eliana, na organização e na preservação do seu acervo. E isso tem a ver com esses cadernos, com essas anotações. Ele, a partir desse incêndio, ele reconstituiu sua casa comercial seu acervo de câmeras, seu acervo de negativos e, a partir de um episódio trágico, mas também de projetos inovadores, de associações com outros empreendedores para novos projetos editoriais, comerciais, com tudo isso, ele foi tendo a motivação e a energia para constituir esse acervo textual, fazer da escrita e das palavras um universo também complementar de toda essa produção visual e magética que a gente até conhece muito mais hoje do que esse universo textual. Como diz a Eliana no texto do projeto, ele foi econômico nas palavras, naquelas palavras que poderiam ser super bem-vindas, comentários críticos sobre a fotografia ou sobre a cidade ou uma posição política, não, é uma escrita muito, fora a escrita da correspondência privada, essa escrita relacionada à fotografia é uma escrita muito técnica e muito voltada para esse inventário, essa organização, esse controle do seu próprio universo de trabalho. Vamos passar mais uma imagem? Então, esse universo, dentro desse universo profissional do Ferreira e da relação com o Gilberto, que, como todos sabem, foi um neto que, além de muito próximo do avô, foi também ele próprio um estudioso da iconografia brasileira, e depois da história da fotografia, a gente está fazendo agora 70 anos que o Gilberto Ferreira publicou a separata sobre o Ferreira em Petrópolis, um passeio a Petrópolis na companhia do Marco Ferreira. O seu primeiro texto sobre o avô foi sobre Petrópolis e o Marco Ferreira passeando por lá. Nos anos 90, eu estive na casa do Gilberto, na rua Icatu, já preparando a edição da revista do Patrimônio, que foi publicada pelo IPHAN. É uma revista, mas, na verdade, é um livro, em termos de páginas, são vários artigos. E, nessa revista, eu concebi uma homenagem também ao Gilberto Ferreira, que pediu depoimento de várias pessoas, do Mindlin, José Mindlin, colecionador, do Paulo Berger, um historiador do Rio de Janeiro, do Pedro Vasquez, que, aliás, comenta, hoje eu estava relendo uma coisa muito interessante, que o Gilberto Ferreira tinha que ser como fazem os japoneses, na época o Gilberto estava vivo, é considerado um monumento vivo. E uma das coisas que me deixa muito gratificada é ter prestado essa homenagem ao Gilberto ainda em vida. Ele, depois, pouco tempo depois, eu estive na casa da Helena Ferreira, quando o Gilberto já não morava mais sozinho, já tinha vendido a coleção para o Instituto Moreira Salles, e foi muito gratificante ver ele folheando a revista e feliz com aquela publicação sobre a fotografia, já nem tão mais talvez consciente de que era também uma homenagem a ele. Foi nessa visita ao Gilberto, já preparando o livro Mark Ferreira para a editora Cossack Naif, no ano 2000, que eu então tive acesso aos cadernos e ao consultar esses cadernos, não foi uma consulta demorada nem detalhada como agora cada um pode fazer muito confortavelmente instalado em casa através desse projeto. Foi ali que eu encontrei uma referência que para mim foi muito muito revelador, até era uma referência que dizia revelador Ferreira e tinha a fórmula de um revelador Ferreira e através dessa expressão eu me dei conta do que o próprio Gilberto já comentava, do quanto o Mark Ferreira era um estudioso dos processos técnicos da fotografia, era um fotógrafo com nível de formação tecnológica e de erudição e de informação visual, porque pertencia também a uma família de artistas, o quanto essa expressão era reveladora desse personagem, o quanto ela dizia da capacidade técnica do Ferreira, embora não seja inédito que o fotógrafo do século XIX manipulasse os processos químicos e criasse suas próprias fórmulas, mas aquele detalhe apontava para esse universo da investigação do Ferreira. Vamos passar a outra imagem, por favor? Eu, na época, não fotografei esse revelador Ferreira, mas aqui, em um dos cadernos, vocês vão encontrar também a viragem Ferreira. E aí, associando a isso, eu me lembro que uma das coisas que o Gilberto Ferreira pretendia fazer era um livro sobre os panoramas do Marcos Ferreira. Quando estive com ele a primeira vez, ele me mostrou os panoramas e tal. E essa câmera panorâmica era uma câmera panorâmica que o Marcos fez, comprou na França e depois aperfeiçoou aqui, porque a gente tem um pouco a ideia de que a invenção é uma invenção que nasce do nada, que é uma lâmpada que se acende. Na verdade, ela é feita de processos de adaptação, cópia, erros e acertos. E essa câmera é uma câmera desenvolvida pelo Ferreira, com a qual ele realizou fotografias incríveis, de ampla dimensão aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse universo do Ferreira como um politécnico, um homem de invenções, fica muito evidente no estudo, na pesquisa, em torno dessas anotações técnicas. É um dos aspectos interessantes dessa documentação. E eu acho que é através dessa relação entre a minúcia, o cuidado, das surpresas, das adaptações, que a gente vai conhecendo a personalidade do fotógrafo e a dimensão da sua obra, a dimensão dessas práticas fotográficas, da relação entre essas práticas e a construção de uma visualidade no século XIX, que é da qual o Brasil é devedor de uma representação de si para si e para o outro. Porque esse universo das imagens do Mark Peix, eles impregnaram o mundo visual da época que teve acesso a alguma imagem do Brasil. Então, eu queria terminar chamando a atenção para isso, para que o leitor interessado, o pesquisador, o leigo, ao consultar esses cadernos e esse projeto fantástico que está sendo lançado hoje, vai ter acesso a um universo de imagens e informações que enriquecem muito o nosso olhar sobre nós mesmos. Pode passar a última imagem? e através dessas surpresas que essas imagens do Ferrejo nos reservam, a gente encontra aí também um espaço de reflexão sobre a nossa história, mas também de como é que eu vou dizer? Um certo alívio para os tempos obscuros que a gente está vivendo. Então, eu quis terminar essa fala com um panorama que, numa outra época, eu estava trabalhando de novo com o Ferrejo, em 2015, para um livro sobre os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, e, ao comentar e, ao comentar as celebrações realizadas na cidade, como a celebração do quarto centenário do descobrimento em 1900, eu fui consultar esse panorama, um panorama digitalizado que me permitiu entrar em detalhes da imagem e aí encontrei esse menino soltando pipa ali no canto, que é uma coisa que o universo das imagens digitais nos permite. Hoje, a gente tem acesso a esses detalhes, a visão do todo, a visão panorâmica, como nessa imagem de cima, e aos detalhes surpreendentes, como esse cantinho aí da imagem com esse menino soltando pipa. Então, eu acho que é isso que o projeto nos traz, uma visão abrangente da obra dele e uma riqueza de detalhes surpreendentes que podem nos encher de prazer mesmo de ter hoje esse universo ao nosso alcance. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Arquivo Nacional e o Instituto Moreira Salles e toda a equipe por essa, por esse belo projeto e ficar à disposição para qualquer outra colaboração e, enfim, é isso aí. Obrigada, Mara Inês. Sempre muito bom te ouvir e, sobretudo, você se depender da gente, você não vai se livrar de fazer parte e vai ter que continuar estudando Ferreira por muito tempo, porque, como você mesma disse, nos cadernos e também o próprio acervo Ferreira que a gente tem no Instituto e também que tem no fundo Ferreira tem muita coisa ainda e tem vários Ferreira a descobrir. você vai continuar conosco se depender da gente. É bom. bom, agora eu gostaria de apresentar Júlio Luquezzi, como falei, ele vai fazer uma participação gravada, ele é economista, doutor em história, doutor em história econômica e pesquisador convidado da Universidade de Manitoba, no Canadá. Ele é autor de São Paulo, Capital Artística, a Cafeicultura e as Artes na Belle Epoque e o livro Sociedades Culturais, Sociedades Anônimas, Distinção e Massificação na Economia da Cultura Brasileira. Júlio estuda as relações entre a economia e a cultura, sobretudo referentes à indústria cultural e tem vários estudos sobre os primórdios do cinema no Brasil e o papel da empresa Marco Ferreira e os filhos nesse momento inicial. Júlio, então, foi convidado para escrever sobre a agenda Paté-Fré, que é a agenda oferecida pela companhia Paté, que na época era a maior companhia cinematográfica do mundo e da qual os Ferreira eram representantes exclusivos no Brasil. Bom, a autodescrição do Júlio não poderá ser feita, eu farei a descrição dele. Ele é um homem branco, eu não sei qual é a escolha dele, ele tem cabelos castanhos, um pouco encaracolados, ele tem barba e bigode, está usando uma, parece uma jaqueta verde oliva, diria eu, e um fundo neutro. Então, agora, vamos ver o vídeo dele. Olá a todos, meu nome é Júlio Duquesi Moraes, Sou economista e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, já há alguns anos estou fora do país e fui recentemente convidado pelo Instituto Moreira Salles a fazer um comentário a respeito de um documento pertencente ao Instituto e quero crer conjuntamente com o Arquivo Nacional, um documento pertencente aos fundos da família Ferrer. Trata-se do documento chamado Agenda Patê, em 1918. O que eu pensei para esse breve vídeo, esse breve comentário, é explicar um pouco mais, não exatamente da importância desse documento, porque eu acho que o documento acertadamente não é hiper revelador ou não é nada que vá alterar substancialmente nosso entendimento sobre a história da fotografia, a história do cinema do Brasil, mas eu acho que inclusive em sua relativa pequenez, ou em sua relativa marginalidade, esse é um documento que bem evidencia uma série de elementos, uma série de desafios, tanto da historiografia ou em chave mais ampliada, portanto, de nossa capacidade de reconstrução do histórico, do passado histórico nacional, e é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, certo? Eu intitulei a minha nota Marc Ferrer, Conector de Mundos. Começo por um rápido comentário, eu acho que um dos motivos pelos quais o Instituto me contactou para ser o autor dessa nota adivendo o fato de não existirem, não existia um grande número de acadêmicos no Brasil, de pesquisadores no Brasil interessados no estudo desse tipo de documento, então, nós temos evidentemente, nós temos historiadores que são versados nos mais diferentes temas, nas mais diferentes épocas da história brasileira, e, em geral, ou menos essa foi a minha impressão no tempo que eu estava realizando meu doutorado, no tempo da minha graduação também, a gente observa uma separação, você tem os pesquisadores, digamos assim, do feito cultural, do fato cultural, cinema, de seus diversos suportes, cinema, artes plásticas, música, que, naturalmente, estão mais interessados nos aspectos pessoais, nos aspectos estéticos das obras, etc., e, do outro lado, nós temos economistas, historiadores da economia que estão interessados no trato objetivo, material, quantitativo, então, o que acontece é um buraco, um lapso, há exceções, evidentemente, no bem-tratar dessa zona de interface. Por que eu digo isso? Porque o documento que a gente está se referindo aqui é um documento de dia a dia, um documento que Mark Ferré, o patriarca da família e, já nesse momento, relativamente afastado das operações do dia a dia, nós estamos em 1918, uma figura que foi fundamental, obviamente, né, Mark Ferré, filho, a empresa carrega seu nome, ao longo da segunda metade do século XIX, nós temos Mark Ferré trabalhando tanto como fotógrafo quanto como um especialista do meio fotográfico no comércio de importação, no comércio de produção de catálogos, né, eu acho que tem uma série de coisas, a gente vai tocar um pouco daqui a pouco, mas, enfim, estamos em 1918, nós temos esse documento que é uma agenda, uma agenda pessoal, onde Mark, nessa época, sediado na França, faz uma série de comentários, né, uma série de anotações e uma das coisas que a gente pôde extrair desse documento foi um mapa, espero que esteja, inclusive, aí, disponível quando da publicação de minha nota, para mostrar um pouco quem são as pessoas, qual é o contexto que Mark Ferré está se referindo nesse documento, né, eu acho que é importante, o documento é interessante porque ele, literalmente, mostra essa zona de interface entre a atividade cultural e a atividade econômica, porque no caso do cinema, obviamente, nas outras artes isso também acontece, no caso do cinema, isso é muito patente, o cinema, ele já começa como um meio artístico massificado, o que quer dizer que ele já, desde seu princípio, ele já começa inscrito na lógica econômica da modernidade, né, obviamente, a gente vai ter usos desse meio para os mais diversos projetos políticos, na esquerda, direita, liberal, etc., mas nesse primeiro cinema, eu acho que é muito importante, eu acho que é uma coisa que usualmente não aparece com tanto destaque quanto, ao menos eu gostaria de ver, esse fato de que o cinema é uma atividade econômica, o cinema é uma atividade industrial, esse foi tema principal, um dos temas principais de minha tese de doutorado, também de meu primeiro livro, e que reaparece aí nessa nota sobre Ferrer na França, nesse momento, né, então nós temos preocupações que são as preocupações de um comerciante, né, de um importador, e não deve causar estranheza que o que está sendo referenciado aí não são necessariamente títulos, né, deste, como a gente faria hoje, quando o consumo de, não só de cinema, mas de outras obras audiovisuais, cinema, streaming, etc, quer dizer, o que Mark está realizando é o comércio da importação de filmes, material filme, no momento da Primeira Guerra Mundial, onde nós sabemos semelhantemente ao que está acontecendo agora, né, com a chamada ruptura das cadeias produtivas globais, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que abalou fortemente uma cadeia produtiva global, nesse caso, cadeia cinematográfica, e é um dos motivos pelos quais a Europa perdeu, a França mais especificamente perdeu a primazia dentro dessa mídia, mas também dentro dessa atividade econômica para os Estados Unidos, né, Ferrer, nas suas anotações, anota, por exemplo, a metragem dos filmes, né, isso é muito interessante, porque eu acho que talvez quem tem alguma experiência no meio, por exemplo, televisivo, entende, né, a minutagem, no cinematográfico menos, né, a gente tende a pensar os produtos cinematográficos como bens discretos, né, o filme, o filme do Godard, o filme do, enfim, agora, dentro de uma acepção comercial, Ferrer, e eu acho que o primeiro cinema como um todo, né, ele é pensado como um produto de massas que, enfim, literalmente deve ser entendido dentro dessa chave, né, um produto massificado, um produto exportado e em níveis efetivamente massificados, né, então você vê que o Ferrer está preocupado com a metragem dos filmes, o que isso quer dizer? Ele está preocupado se ele vai dar conta, né, se a Mark Ferrer e Filhos como uma empresa distribuidora, se eles darão conta de quantitativamente assegurar o abastecimento de salas de cinema para a cadeia exibidora por eles fornecida, né, aí tem toda uma discussão, não vamos entrar no mérito, né, do papel da Mark Ferrer como distribuidora, mas também como exibidora, eu acho que isso não vem ao caso dentro desse comentário dessa nota, mas, enfim, a gente tem uma marca, né, a Patê, de certo sentido também a Gomont e algumas outras marcas que são, digamos assim, sinônimo de qualidade dentro desse momento e a Mark Ferrer e Filhos é a representante oficial dessa grande marca, né, eu acho que se vocês quiserem um paralelo atual, seria o equivalente a, por exemplo, os direitos de detenção, de teledifusão, por exemplo, direitos esportivos nas Olimpíadas ou Champions League, algo assim, para isso, dá um bom exemplo, então, você tem um evento que ocorre, digamos assim, no centro da, um evento espetacular, um espetáculo que ocorre, que é produzido, mediatizado, digamos assim, no centro econômico global, no centro do processo de acumulação do capital e na periferia nós temos representantes comerciais que gostariam de comercializar os direitos de exclusividade desse produto. Eu acho que é uma analogia que cabe perfeitamente tanto aos Ferreres como ao que a gente teria hoje, por exemplo, com os direitos de exclusividade de representação de um certo produto ou de um certo evento, né. Eu acho que tem um elemento talvez ainda mais importante dentro dessa analogia que eu estou propondo que advém do fato de que uma parte expressiva do material que era comprado pelos Ferreres especificamente da Patê e também da Gomom, né, são as duas, Patê e Gomom são as duas grandes empresas do período, né, elas são, antes de Hollywood a gente teve a Patê e a Gomom. Um dos produtos, digamos assim, mais um produto básico que era adquirido era um sino de jornais, né. Então, novamente, pensando em que contexto estamos, né, estamos num contexto que podemos chamar desse momento de uma primeira globalização, um momento em que a Europa e especificamente Paris são considerados os centros irradiadores de, digamos assim, cultura e civilização e nós temos material fílmico registrando as notícias, né, a gente sabe que esse primeiro cinema tem uma ampla historiografia sobre afinal no que consiste o primeiro cinema, né, quer dizer, nós temos melodramas, nós temos uma série de filmes pequenos, sabemos que muito pouco dos filmes produzidos nessa época sobreviveram, né, inclusive por uma questão técnica, né, o material usado para fazer os filmes era altamente inflamável, isso tudo foi uma parte expressiva das coleções de cinema mudo foram destruídas com o passar dos anos, mas talvez tão importante ou igualmente importante dentro de uma perspectiva industrial, comercial, esse é um primeiro cinema informativo também, né, então nós temos os jornais, o Paté Jornal, por exemplo, que perdura anos a fio, que é fonte de informação, ou seja, como é que você vai saber, você habitante de uma metrópole na periferia global e a Paté, ela tinha representantes nos mais diversos pontos do mundo, na África, na Ásia, China, Rússia, Turquia, África do Sul, México, enfim, onde você puder imaginar, ou, enfim, como eu escrevi no texto, onde qualquer canto da Terra, onde um barco a vapor ou um trem chegasse, a Paté lá estaria lá, eles eram, inclusive, bastante agressivos na sua política de exportação, e, enfim, nós temos essa conexão muito, digamos assim, umbilical entre a Paté e os exibidores, também porque a Paté, justamente por razão da qualidade dos seus filmes e também pela qualidade, digamos assim, ou pela temática, pela atualidade do que eles conseguiam registrar no Paté Jornal, ou seja, é uma espécie de serviço premium, quem conseguia um contrato de exclusividade com a Paté, e aqui a gente pode expandir um pouco para as outras, certas outras produtoras, e isso está no meu comentário, quer dizer, Mark Ferrer fala muito da Paté, fala muito da Gumon, mas também está contactando outras empresas, novamente, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma grande reviravolta nas produtoras europeias, da França, passa um tempo para a Itália, enfim, à medida que a guerra vai avançando, a gente tem uma, inclusive porque as fábricas foram mobilizadas no esforço de guerra, a fábrica da Paté foi utilizada para a fabricação de máscaras de gás na Primeira Guerra Mundial, enfim, tudo isso para dizer que nós temos então uma relação que é quantitativa, os cinemas querem, obviamente, muita quantidade de material, de material novo, isso é uma coisa que é também relativamente específica dessa fase do cinema, quer dizer, como qualquer outra mídia cultural, estou seguindo aqui um pouco o debate do Bernard Niege, dentro dessa tradição da economia política das mídias, ela tem essa prerrogativa da novidade, então os cinemas eles têm uma necessidade imensa, como qualquer uma, penso em uma plataforma de streaming hoje em dia, tem uma plataforma imensa de conteúdo, conteúdo novo, a Paté é quem consegue fornecer esse conteúdo e o intermediador, no caso, o brasileiro Marcos Ferrer, nós temos também um análogo argentino, que é inclusive mencionado dentro dessa agenda, que era o Kirk Gluckman, Max Gluckman, bem como muitos outros, então, esse é uma figura de relevo dentro dessa dinâmica setorial, então, isso é um pouco que eu gostaria de falar sobre, especificamente sobre esse documento, o que ele representa, no que exatamente ele nos permite avançar na compreensão da história do cinema, Bom, não posso agradecer pessoalmente, mas agradeço a intervenção do Júlio e a disponibilidade dele gravar o vídeo, acho que é interessante a fala dele, porque mostra quantas camadas, na verdade, a gente encontra nos documentos do Ferreira, especificamente nos cadernos, e qual a complexidade também desse personagem Marco Ferreira, que abrange tantas esferas, desde a criação, até essa parte industrial do cinema, no sentido da comercialização, que era uma questão pesada na época, não se tratava apenas de vender um filme, era todo um complexo comercial que ele montou junto com os filhos, então, é muito interessante essas diversas camadas, que o Ferreira nos oferece. Eu gostaria agora de passar um curtíssimo vídeo, que a gente fez sem um demo, sobre as páginas, os cadernos, quem não viu ainda, quem não entrou, vai poder ver agora, acho que não precisa falar muito, a gente tem, hoje são os dois primeiros cadernos, os cadernos, os cadernos têm índice também, que facilita um pouco a navegação, e aqui a transcrição e tradução, que a gente manteve a mesma paginação, e na mesma página você tem a tradução e a transcrição, mas o número da página é exatamente o mesmo do original. Tem várias formas de navegação também, você pode ir pelo índice, você pode ir pelas imagens, nós temos imagens referentes a cada cadeira, digamos grupos de imagens, que fazem algum sentido. uma questão também interessante é que vocês podem baixar os cadernos, que tem, os cadernos podem fazer, pode fazer download em PDF ou imprimi-los ou gravados no seu computador para estudo também, e os PDFs também já vêm com índice, o mesmo índice que tem no site. Esse é o mapa que o Júlio se referia, que ele localizou algumas das pessoas citadas por máquina, na agenda e tem o conteúdo relacionado, aqui não está, essa foi uma versão anterior, e o conteúdo relacionado tanto no Instituto Moreira Salles como no Arquivo Nacional referente a Marco Ferreira, então vocês podem ampliar a verdade, essa visão do Ferreira a partir desses, desses conteúdos que cada caderno tem os seus conteúdos diferentes, vocês, logicamente, se repetem alguns, mas vocês podem navegar por vários, por todas as iniciativas, digamos, que as duas instituições têm a respeito do Ferreira, o que inclui Ferreira. Bom, eu acho que a gente tem agora, não sei se nós temos perguntas, ou se podem entrar já a Carmo e a Maria Inés, não sei se a gente recebeu perguntas, se vocês querem fazer comentário, se vocês têm algumas dúvidas, mas, pelo visto, a gente não tem, por enquanto, perguntas do público. Marinê, você quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, se nesses cruzamentos e nessa pesquisa envolvendo os cadernos, se alguma coisa em relação às imagens que vocês têm, não se respeitam os acervos, mas, sobretudo, no Instituto Moreira Salles, que tem o arquivo, do Marco Ferreira Salles, se alguma coisa nova veio a partir dessa, não que isso seja fundamental, mas é uma curiosidade mesmo, se alguma coisa veio a partir desse projeto, se já veio alguma coisa a partir desse projeto. Eu acho que sim, quer dizer, pelo menos para mim fica muito evidente o quanto a gente tem que ver, a produção europeia de Ferreira Salles, enquanto ela ainda é muito desconhecida, ela ainda merece, abre um campo muito novo, porque ela acompanha as viagens, nos cadernos, o Ferreira Salles faz esse inventário, tem duas coisas, quer dizer, um, ele faz inventário por viagens, então, os roteiros que ele vai seguindo pelo interior da França, por exemplo, ou pela Suíça, ele vai, ele escreve e nós temos imagens referentes a esses lugares, nós temos, mas ao mesmo tempo, ele coloca também, que já começa no caderno que você escreveu, mas ele também separa e inventaria por caixas, e inventaria tanto as caixas de autocromos, as estereoscopias que estão, que são para lanterna, enfim, e o tipo, né, de utilização das imagens, então, me parece ser isso também uma questão nova, porque são imagens que a gente nunca viu como elas foram utilizadas, né, a gente, na verdade, via a imagem como uma imagem, como uma fotografia, mas a gente não relacionava a maneira como elas serão vistas e utilizadas, então, o que é positivo para lanterna, o que é negativo para ser impresso em vidro ou em papel, né, então, essas categorias que o Ferreira coloca, que ele nos fornece, a gente ainda não estudou essas imagens a partir disso, e eu acho que não vimos ainda suficientemente, acho que quase, né, existe um grande desconhecimento do Ferreira na Europa, né, desse outro, que eu acho que é assim, um outro olhar, né, eu tento abordar um pouquinho isso no texto do próximo, eu acabei, ah, que bom, que será lançado, é, você, Carmo? Não, eu acho também, Iliana, toda essa questão que envolve o Ferreira como empresário da área de cinema, né, eu acho que o Júlio, é um dos, me parece, né, uma das primeiras pessoas, uma das únicas pessoas que, de fato, utilizou o caderno e pesquisou, né, essa atuação dele, mas eu acho que isso também é uma frente, né, que o caderno ilumina, porque, na verdade, não é só o que está no caderno, mas são todos os documentos que integram o fundo, e mais a documentação que vocês possuem, quer dizer, as fotografias, então esse cruzamento dessa documentação, eu acho que ainda está para ser feito, né, é outra entrada importante também, além da produção dele na Europa, né, das experiências que ele fez, né, com as fotos coloridas, então eu acho que também é uma outra que você vai abordar, né, pelo que você já antecipou aqui para a gente, enfim, eu acho que tem muitas entradas possíveis, né, para serem estudadas, e eu acho que ainda, quer dizer, pegando a sua lista sobre o cinema, eu acho também que nos cadernos, onde ele tem as encomendas, que são cadernos mais técnicos, quer dizer, tem um caderno especificamente, onde ele lista as compras que ele faz nessas grandes, nessas grandes, né, lojas ou distribuidores de material fotográfico, né, então ele lista as compras que ele faz de material especificamente, e você vê as quantidades enormes, de repente, sei lá, não sei, agora de cabeça, mas são um número enorme de álbuns, por exemplo, né, de álbuns vazios, um número enorme de, não é necessariamente equipamento, mas é material que ele revende no Brasil, né, de cartos, né, de cartões, de insumos, digamos, para fotografia e de equipamentos também. Eu acho que com isso a gente pode também entender mais ou menos como era, né, o Ferreira foi um grande distribuidor e um grande incentivador nesse sentido da fotografia amadora, né, porque ele era, né, um dos importadores pesados de material, né, de equipamento. Então, acho que ali a gente pode ver um pouco qual era o consumo também, né, que se tinha aqui, né, pelo menos dos clientes dele, que devia ser pouco, de material fotográfico em determinado momento, né, o que que se comprava e o que que se, o que ele vendia, né, acho que isso também abre para o comércio da fotografia, né, abre também um espaço bem interessante, né. Sim. Tem uma pergunta aqui, de Fausto Viana. Fico aqui pensando como pode ser feita a utilização pelos pesquisadores no sentido de publicação de imagens da coleção. Eu não entendi, podem falar um pouco sobre isso? Eu vou repetir. Como pode ser feita a utilização pelos pesquisadores no sentido de publicação de imagens da coleção? Quer dizer, como eles podem utilizar essas imagens publicadas, será isso? Me parece isso, né, o uso dessas imagens em publicações, como é que isso pode ser feito, né, ou como pode ser feito? Sim, eu acho que assim, se são as imagens de Ferreira, né, do Marco Ferreira, elas estão em domínio público, né. O Instituto, quer dizer, depende muito da publicação, quer dizer, o Instituto vem trabalhando, está trabalhando justamente para disponibilizar essas imagens em domínio público em alta resolução para ser utilizada amplamente. Ainda não está disponível nesse sentido, não sei se é isso que ele está perguntando, mas, é entrar em contato com as instituições, né, porque, sim, porque, né, essas imagens podem ser utilizadas, sim, inclusive devem ser utilizadas, né, e, estou me referindo especificamente ao Ferreira, né, que você tem. Então, eu queria fazer um comentário que, como pesquisadora, eu fico muito feliz quando, hoje, as instituições, que cada vez mais estão digitalizando seus acervos visuais, sobretudo, o que eu vou comentar, disponibilizam isso em alta resolução, porque aquele detalhe que eu coloquei daquele panorama, ele só é encontrável e visível, e não é um detalhe só pitoresco, na verdade, para o que eu estava comentando no texto, que eu estava comentando sobre a pipa no Rio de Janeiro, aquilo ali foi um achado, mas aquele achado só foi possível porque eu tinha a imagem em alta resolução que o Instituto cedeu para a publicação, mas aí eu vi que naquele canto tinha essa imagem, esse detalhe. Então, uma alta resolução é fundamental, porque hoje você faz comentários e você relaciona, conecta questões a partir dos detalhes, de muitos detalhes, e aí uma imagem que você não consegue ampliar, você aproveita muito menos, porque antigamente o pesquisador tinha acesso aos originais, olhava com lupa, a gente hoje tem dificuldade de ter acesso aos originais e às vezes com uma lupa você não vai ver o que você vê ampliado, super ampliado. Então, eu acho que ter essas imagens digitalizadas em alta resolução, como algumas instituições oferecem, é que a gente acessa no exterior aqui no Brasil e vê esses detalhes. Então, acho, fico muito feliz que o Instituto planeje disponibilizar em alta resolução. O arquivo tem algum projeto nesse sentido, Carmo? O arquivo disponibiliza no CIAN, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, em alta. As imagens que estão ali, quer dizer, as imagens que têm sido digitalizadas mais recentemente, mas já uma grande quantidade de imagens estão em alta resolução, podem ser usadas sem problema. E outro projeto também que eu acho que é importante a brasiliana fotográfica. Você também tem acesso a um conjunto expressivo de imagens de uma variedade de instituições, inúmeras instituições, inclusive do exterior, e com alta resolução. Então, acho que cada vez mais as instituições estão caminhando nesse sentido. Agora, o que acontece às vezes é que quando não está digitalizado, aí demandam um trabalho, aí já envolve outras coisas, o trabalho de digitalizar, então aí tem os cronogramas de trabalho das instituições. Mas o que está, por exemplo, no Cian, outro projeto também do arquivo são os negativos da Agência Nacional, estão todos no Cian, todos. É um projeto também que foi apoiado pelo BNDES, teve financiamento do BNDES e está à disposição em alta também. Agora, enfim, tem um trabalho vasto pela frente, porque os acervos, enfim, os acervos fotográficos demandam também muita qualidade e são muito, quantitativamente, são muito específicos. Instituições como Arquivo, Biblioteca Nacional e um instituto. É isso. Mas a tendência eu acho que é essa mesmo, acho que quanto mais a gente disponibilizar e abrir muito mais possibilidades também, a gente tem de novas leituras, de leituras críticas interessantes, etc. Bom, eu acho que a gente já está se encaminhando para o fim, já chegou, chegou a nossa hora, então eu vou agradecer aqui a presença de todos vocês, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Gostaria de agradecer a Marinete pela parceria de sempre, que vem a muitas outras, a disponibilidade de Júlio por ter gravado essa participação e a Carmo também por estar aqui junto e por ser essa parceira fiel desse projeto, além de Bete e da Cláudia. Gostaria muito de agradecer também a Vânia e a Diane por estar também conosco e a Maria Moreto e a equipe de produção Lucas e Ana e a equipe da internet, na verdade, porque ela deu uma feição dinâmica e atraente ao conteúdo, sem eles, esses cadernos não seriam tão interessantes. Eu gostaria de que vocês ficassem atentos, vou pedir para ficar atentos para os lançamentos dos próximos cadernos, em dezembro, a gente publicará os dois próximos cadernos que são referentes à temporada europeia de Ferreira. A gente não terá um evento específico, mas será anunciado nas redes sociais do IMS e provavelmente do arquivo também. E essa conversa está disponível no YouTube também do IMS. Então, agradeço novamente a vocês e até a próxima. Por favor, use máscara e se cuide. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, os amigos. E aí a segunda E aí Obrigado.